Drogas, um problema que atinge todas as classes sociais e idades, mas a fase mais complicada é na adolescência. As drogas começaram a fazer parte da nossa cultura desde a década de 60, influenciadas principalmente pela música. Atualmente, a dependência química é um grave problema que afeta milhares de pessoas ao redor do mundo. Temos que assumir uma realidade. As drogas avançam em todos os países deste planeta. E hoje são raras as famílias que não têm algum filho, algum parente, com algum grau de problema com drogas ou álcool. São vários tipos de drogas. As lícitas e as ilícitas. Drogas lícitas e ilícitas são aquelas que têm o uso regulamentado pela lei. Geralmente a gente pensa que o álcool é uma droga lícita, mas ele é lícito para maior de 18 anos. E as outras drogas que geralmente a gente ouve falar na mídia, como maconha, cocaína, êxtase, lança-perfume, o crack, são drogas ilícitas porque não têm o uso regulamentado. Hoje é difícil listar os tipos de drogas todas existentes. Porque elas vão desde medicamentos psicotrópicos, utilizados sem a devida prescrição médica. Isso também é droga porque causa dependência física ou psíquica. E vai aí uma lista de outras substâncias ilícitas que a gente conhece, como cocaína, heroína, maconha, crack, etc. Que são aquelas mais comuns na sociedade e que são objetos geralmente da nossa investigação. No Brasil, a mais comum é a maconha. Já entre as drogas ilícitas, o álcool é o mais consumido. O grande problema no mundo da dependência química não é maconha, não é crack e não é cocaína. É álcool. O álcool e a maconha são duas substâncias que a nossa sociedade, de certa forma, aceita e tolera e que muitas vezes abre o caminho para problemas maiores no futuro. Toda família deveria ter um programa de prevenção às drogas dentro de casa. Segundo um relatório feito pela ONU, há um aumento também no tráfego. Porém, a estatística é inversa. A estatística que existe do tráfico é negativa. Na verdade, é dos casos em que a polícia age, vai lá e prende. Aí você tem o tráfico. Então, quando aumenta o número de boletins de ocorrência de roubo de veículo, você fala, olha, aumentou o índice criminal de veículo. Quando aumentou o número de ocorrências registradas de tráfico, você fala, aumentou o tráfico? Não. Aumentou o combate ao tráfico, porque são mais casos em que a pessoa é presa e então eles são registrados e a estatística cresce. As drogas se tornaram um problema mundial, que atinge todas as idades, classes sociais e profissões. O tráfico está em todo lugar. Ele está na classe alta, na classe média, na classe mais pobre. Talvez varie um pouco a qualidade da droga, o tipo de droga utilizada, mas ele acontece em todos os segmentos da sociedade. A desigualdade, motivo da droga não é a desigualdade, certo? Não é isso. Mas as pessoas que estão fragilizadas dentro dessa escala social, elas têm menos recursos para combater. Existe uma diferença entre usuário e dependente químico. O usuário de droga é aquele que controla o uso. Ele consegue comprar três pinos de cocaína, cheirar um hoje e guardar o outro para amanhã. Quando o indivíduo é dependente químico, todo o dinheiro que ele tiver no bolso, ele vai usar com droga, até acabar o último centavo. Normalmente, a experimentação acontece na adolescência. A adolescência é um período que a gente está querendo chegar às nossas conclusões, querendo ter as nossas respostas. A gente começa a fazer coisas que os pais não sabem o que a gente está fazendo. Acho que é muito difícil a gente pensar uma adolescência em que a gente não faça coisas que as famílias não saibam o que a gente está fazendo. É um período muito complicado, porque é onde eles ficam mais soltos. E sentem essa necessidade de corresponder também a todas as mudanças hormonais, o corpo muda muito, é tudo muito diferente. Então, eles são muito pressionados por todas essas mudanças. E aí, eu acho que daí vem um pouco a necessidade de construir regras próprias, que são muito típicas da adolescência. Um fator que o adulto não pode impedir, mas sim controlar. O que eu acho que a gente pode tentar construir em termos de política pública é que essa experimentação aconteça, mas em que haja espaço para o adolescente falar sobre esse tema. O glamour é algo que chama muito a atenção, principalmente na fase da adolescência. Com isso, muitos jovens entram no mundo do tráfico. O álcool, a droga, ela tira os inibidores naturais da gente, culturais. Então, ela permite que eu faça coisas que normalmente eu não faria se eu não tivesse bêbado ou drogado. Então, ela me libera de alguns padrões culturais que me são impostos e que a adolescência tem como característica infringir. Ele cresce naquele ambiente em que ele não tem quase nada e vê o vizinho, às vezes o irmão mais velho, que se envolveu no tráfico. E, através disso, ele consegue comprar uma roupa melhor, uma coisinha de marca, às vezes andar com uma motocicletazinha, que as meninas bonitas cercam ele porque ele tem uma condição melhor. Qual que é o espelho dele, né? Que caminho ele vai seguir, né? Se eu não tenho uma boa instrução, uma boa formação, se eu não tenho pessoas que me orientem claramente, a chance também de cair nesse mal de hoje é grande. Segundo dados da Fundação Casa, devido ao tráfico, o número de internos na instituição vem aumentando a cada ano. Quando a gente conversa com esses jovens, eles acabam descrevendo o tráfico como uma atividade comercial. Como se fosse... Eles até citam os locais de venda como loja, eles descrevem como sendo uma atividade comercial. Legenda por Sônia Ruberti